Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda a leitura da moção de autoria do vereador Kleber do Cavaco, subscrito pelos demais vereadores. Senhor presidente, nobres pares, a escola e parque dos sonhos, localizado no Bolsão 9, Cubatão, São Paulo, tem hoje cerca de 100 alunos matriculados no projeto de patinação artística. Com mais de três anos de atuação, a patinação artística Parque dos Sonhos já participou de diversas competições no município e também em outras cidades do estado, colecionando vários prêmios e sempre ocupando lugar de destaque em todas as suas participações. Resultado do trabalho realizado pela equipe formada pelos professores Regis Martins Ribeiro, diretor da escola, Débora Maria Santana, coordenadora dos anos iniciais, Helena Hora, professora de patinação e a dedicação de seus alunos. Fazendo a cultura da patinação um algo melhor para nossas crianças, provando não só de prêmios e vaidade própria, mas de respeito à união dos outros, fazendo que sejam um só, destaque o diretor da escola e parque dos sonhos 9A, Regis Martins Ribeiro. No último domingo, dia 24, o grupo se destacou na primeira Copa Patinarte na Beira-Mar e Cubatão, São Paulo, conquistando o título de vencedores, concorrendo com diversas escolas particulares, sendo a única escola pública a participar da competição. Diante do exposto, observadas as formalidades regimentais, após ouvido ao doutor plenário, apresento moção de aplausos à patinação artística para parte dos sonhos, por todo o trabalho desenvolvido e títulos conquistados. Que o deliberado seja dada a ciência, as áreas comunitárias e a imprensa da região. Sala Dona Helena Amelete Cunha, 3 de novembro de 2021, Joemerson Alves de Souza, vereador Cléber do Cavaco, do PL. Sobrescrito pelos demais vereadores. Conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão. Então, em votação, a palavra é do Cléber do Cavaco, o autor. Senhor presidente, novos pares, essa moção de aplauso nada mais é que o reconhecimento do belíssimo trabalho realizado pelo diretor Regis, naquela escola Parque dos Sonhos, pela professora Maria Helena, junto a essas crianças maravilhosas que se encontram aqui hoje no plenário. E a gente aqui, como parlamentar, tem acompanhado o trabalho belíssimo que está sendo feito lá. E eu quero já me comprometer com aquela escola, de mandar emenda para poder fazer com que aquele sonho saia do papel, seja realizado, elas possam crescer, ganhar mais medalhas para a cidade de Cubatão, continuar dando orgulho para o cubatense, para os pais e para todas as crianças que ali estudam e praticam a patinação ali. Então, de momento é só e fica aqui a nossa moção de aplauso e o comprometimento de mandar recurso para que elas possam representar Cubatão cada vez mais. Continua em votação a palavra, vereador Tinho. Seu presidente, nobres pares, parabenizar o vereador Cléber do Cavaco pela iniciativa, até porque acreditamos muito no esporte, não só da nossa cidade, mas o esporte num todo, até porque sou um defensor desse segmento esportivo, em todos os sentidos, porque entendo que o esporte ainda é o maior meio de inclusão do jovem, do adolescente na sociedade. E ainda o meio mais barato de fazer tal inclusão. Então, não só a patinação, mas, claro, devemos não só parabenizar, mas também criarmos meio mecanismo para que eles possam ter estrutura para que continuar, os diretores Regi, Maria Helena, 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 Maria Helena, Helena, Ah, não tem Maria, Helena Hora, parabéns, Helena. E assim, entendo que precisamos da estrutura, não só parabenizar, mas também estruturar esse tipo de esporte na nossa cidade, que por muitas vezes não chega nem a ser lembrado. Então, parabéns, vereador Cléber, pela iniciativa, parabéns a todas as alunas, os diretores, a todos aqueles que fazem parte desse trabalho, que é de extremo importante, que às vezes a intenção não é nem informar o profissional nessa área, mas sim informar o cidadão, que é o mais importante, que aí sim, através do esporte, teremos aí condições de ter uma sociedade melhor. Parabéns a todos. Continuando em votação com a palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o diretor Regis, a coordenadora Débora Maria e a professora de patinação Helena Hora, pelo excelente trabalho que tem feito junto àquela comunidade e, mais do que nunca, para a sociedade. Nesse momento de tanta dificuldade que os professores têm passado no seu dia a dia, voltando pós-pandemia, esses jovens que muitas vezes estão lá, naquele bairro, no Bolsão 9, quando o mesmo fora construído, não se pensou em trazer uma tratativa de ter uma pista de patinação ou que houvesse dentro daquele espaço que o senhor tem lá hoje, diretor, totalmente ocioso, uma área que poderia contribuir positivamente para os jovens daquele bairro. Então, eu conheço o seu trabalho, o trabalho que realmente nos traz a vontade cada vez mais de ser parlamentar pelo trabalho que se executa naquela comunidade, sabedor de que aquele é o único, e a única forma que se tem de fazer a arte, a cultura no bairro do Bolsão 9. Então, mais uma vez, o dever do parlamento é estar encaminhando em cima dos seus projetos, também destinarei emendas positivas que possam ajudá-los a dar continuidade a esse trabalho tão positivo. Parabéns mais uma vez. Fiquem todos com um dedo. Continua em votação, com a palavra do Rodrigo Alemão. Senhor presidente, novos pares, primeiramente, parabenizo o vereador Cléber do Cavalco pela moção de aplausos, também a toda a equipe da Escola Parque dos Sonhos, em nome do diretor, professor Regis, professor Helena, a todos os patinadores, a todos os artistas. E eu tenho um sonho, um sonho que realmente a cultura, o esporte, esse grande potencial, essa grande raiz da cidade, seja colocado como prioridade de governo, para que, através de políticas públicas, de continuidade, independente daquele que esteja à frente da gestão, seja dado continuidade, o aperfeiçoamento, a dar todo o aparato possível e necessário para que possamos levar a arte, a cultura, levar o esporte para todas as comunidades copatenses. Copatão é uma cidade que tem uma vocação, como posso dizer, como prioridade número um, a ser devidamente utilizada, explorada, para podermos levar o nome da cidade e, principalmente, formar cidadãos. Porque mesmo aquele que não siga o caminho profissional, vai ser um artista, vai ser um esportista, vai ser formado um cidadão, uma pessoa que vai ser uma pessoa de bem, que vai seguir o caminho do bem também. Então, mais do que a questão só do esporte, o trabalho que é realizado, esses prêmios demonstram isso, estão formando cidadãos, pessoas de bem. E nós, como poderes públicos, temos que sempre fazer a reflexão se estamos realmente fazendo tudo o que é possível para dar esse aparato para essa continuidade dos trabalhos. É um momento muito difícil em que os artistas passam, em que o Brasil, o mundo passa. Então, é necessário ações concretas do poder público para que possamos dar plenas condições de levar essa cidadania, através da arte, do esporte, da cultura, para todos os cantos da cidade. Está aí, demonstrando. Qual notícia ruim se traz dos grupos artísticos da cidade de Cubatão? Tivemos recentemente, em Joinville, dois jovens com a Tência no primeiro e segundo lugar, primeiro e terceiro, uma coisa assim. Lá atrás, com a artista, com a bailarina Laísa, não me engano, com tantas outras, os grupos artísticos que foram levando até o Faustão, que foi parecendo o final de Copa do Mundo, Cubatão inteiro torcendo. Então, é só notícia boa. É investimento que traz aí a propagação do nome de Cubatão e, repetindo, a formação de cidadãos. Então, vamos refletir e trazer políticas públicas para que estejamos sempre fomentando a questão da arte, da cultura, do esporte na cidade. Parabéns a todos os envolvidos. É só, Sr. Presidente. Continuo em votação. A sua palavra. A palavra do vereador Alessandro. Sr. Presidente, novos vereadores, quero, primeiramente, parabenizar o vereador pelo reconhecimento dessa moção. E, ouvindo atentamente aqui os companheiros, eu volto lá atrás. Para quem não me conhece, eu trabalho com recuperação de dependência química muito antes de ser vereador e passa um filme na minha cabeça quando já atendi crianças de 10, 11 anos dependentes de craque. Chocante isso. E, em uma avaliação com essas crianças, não teve a oportunidade dada a essas crianças. Levantando alguns casos de 15, 16, 18 anos, todos eles, a política falhou. não ofertaram a essas crianças, a essas pessoas, o acesso ao esporte, à cultura. E aí, o resultado foi a drogadição, foi o alcoolismo, foi a criminalidade. Então, é a responsabilidade nossa aqui. É a responsabilidade do poder público proporcionar políticas que incentiva ao esporte, à cultura. E a gente precisa ser muito pé no chão. Porque a gente, hoje, não consegue oferecer o básico. Quando eu falo básico, é uma escola bem equipada, é professores satisfeitos para irem dar aula. E, lógico, paralelo a isso, a gente tem que pensar na possibilidade de ofertar, como eu disse, essa política de esporte, de cultura. Quem sabe aqui o Topete é vereador da comunidade. Assim como o próprio Kleber, alguns hoje não têm o básico. A dificuldade que nós vivemos hoje é assustadora. Então, nós, quanto agente político, prefeito municipal, temos a responsabilidade de proporcionar àqueles que não têm acesso ao esporte, à cultura e, principalmente, hoje, à educação, que não está sendo acontento oferecido para essas crianças. Só isso, senhor presidente, mais uma vez, parabenizo o meu companheiro de partido, Kleber, pela excelente emoção e reconhecimento a esses profissionais, né, Regis, a professora e, principalmente, vocês, adolescentes, crianças e adolescentes. Obrigado, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permanecem como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Kleber. Gostaria que sugerisse ao plenário a suspensão da sessão por cinco minutos para podermos tirar uma foto com as meninas, professor, o Regis, todo mundo. Submeta ao plenário a questão de ordem, vereador Kleber do Cavaco. Os vereadores que forem pela aprovação permanecem como se encontram. Aprovado. 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 Aermaid Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.